Bom dia, como já percebeu, hoje tivemos mais um atraso e este atraso de hoje é justificado pelo facto de eu estar em viagem e portanto não se consegue fazer ainda diretos, Facebook ou outro qualquer, dentro dos aviões, nomeadamente no voo Lisboa-Barcelona. Portanto, peço desculpa por este atraso, mas também não perdo pela demora porque a agenda está substancialmente preenchida. Bom, não é preciso, Tereza, estou a fazer em versão selfie. Já percebeu, já lhe vou explicar o que estou a fazer aqui e depois já ajuda que vou precisar da Tereza Lameiras que é aqui uma das administradoras da CET em Portugal. Bom, vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda preenchida. Primeiro ponto, Manoel Alegre escreve uma carta, que está no público de hoje, onde defende que António Costa deve defender a liberdade se gostar de touradas e gostar de caça. Bom, eu tenho muito respeito pelas pessoas que defendem os seus ideais, mas há alguma reflexão que vale a pena fazer à volta deste assunto. E a reflexão é esta. Todos nós temos os nossos interesses e muitas vezes as posições que nós defendemos, na nossa vida profissional e mesmo na nossa vida pessoal, está muito moldada porque são aquilo que são as nossas convicções. Eu até já fui uma pessoa que gostei de touradas, hoje em dia compreendo os protestos que se verificam em relação à história das touradas e por aí a dia. Mas a questão é esta. Eu ainda não vi nenhuma reação, porque o assunto já tem algumas horas, aliás, não é conhecido a defesa de Manoel Alegre por estas questões das touradas e da caça e não sei o quê. O que eu acho estranho nisto é ainda não ter visto aquele horror habitual de protestos, documentários, de quem não gosta destas coisas e critica quem defende touradas e coisas do género, que venham criticar Manoel Alegre. Bom, isto ganha ainda mais relevância, porquanto essa falta de reação acontece por parte das pessoas que habitualmente, sobretudo à esquerda, se põem a brandir este tipo de argumentação contra esta ou aquela manifestação. Eu também gosto de caça. Bom, aliás, todos nós que aprendemos a gostar de caça quando somos miúdos, percebemos o interesse e a defesa que se faz de certas atividades, sejam elas quais forem. Mas a questão aqui é sempre qual é a coerência destes gestos e qual é a coerência destes atos. Bom, eu sei que desse lado alguém vai começar a dizer, ah, está bem, pois, mas o Manoel Alegre também defende sempre aquilo que são os seus interesses. É verdade, mas isso acontece em geral na vida, não há mal nenhum nisto. Agora, o que nós temos que assumir aqui é a coerência, não é? Nós não podemos estar, em certas situações, a defender que fulano A, B ou C não devia fazer isto, não devia fazer aquilo, e depois porque alguém aparece a dizer exatamente uma coisa que nós não gostamos e criticamos, mas tem um posicionamento político claro, e desculpar apenas por causa disso. Portanto, eu vou aguardar pelos próximos dias para perceber quais é que vão ser as reações daquela malta toda que aparece normalmente a criticar este tipo de temas, seja uma estourada, seja outra coisa qualquer. Bom, vamos lá então à gente. A Web Summit, como sabe, nós ontem estivemos lá, fizemos duas entrevistas ao CEO da Altice Portugal e também ao CEO da EDP, embora no caso da EDP fosse uma coisa ilimitada só sobre, ou praticamente sobre a Web Summit, mas, dizia eu, ontem, a Web Summit é propícia a estas coisas, ontem, mais uma empresa automóvel veio anunciar que vai fazer um investimento em Portugal. E é um investimento no Centro de Desenvolvimento de Software. Bom, a questão base aqui é perceber, porque é que neste momento, porque a Volkswagen vai ter para aí 300 postos de trabalho available para preencher, não está sozinha. Nós já falámos aqui do Digital Hub da Mercedes, anunciado no ano passado. Nós já falámos aqui do próprio interesse da BMW, no Centro de Desenvolvimento de Portugal, e agora aparece a Volkswagen, porque a notícia não é nova, já se tinha anunciado ainda no ano passado também. Mas há aqui um ponto interessante nisto tudo. É, primeiro ponto, porquê que Portugal, neste momento, começa a ser objeto e destino deste tipo de investimentos e destino deste tipo de interesse por parte das empresas? É muito simples. Nós temos uma qualidade, não só de vida, mas infraestrutura, olha, por exemplo, a rede tecnológica de fibra ótica, que ajuda a isso, mas também o facto de nós termos mão de obra qualificada, ou melhor, as nossas necessidades produzirem mão de obra qualificada. A questão essencial nisto é perceber se nós vamos ter mão de obra qualificada suficiente para preencher os lugares destas empresas. A Mercedes, quando criou o Digital Hub, teve dificuldade em fazer contratações. Não havia pessoas suficientes com formação naquela área disponíveis para ir trabalhar para lá. Bom, no caso da Volkswagen, o problema vai suceder na mesma. Estamos a falar de quê? Pessoas com elevada formação, especializidíssima formação, nomeadamente na área de software, nomeadamente na engenharia. Como você sabe, nós temos um déficit na formação de engenheiros. E, portanto, o que eu perspetivo para os próximos meses é que, em qualquer um destes hubs, em qualquer uma destas situações, as empresas vão ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Lembra-se da questão do Observatório de Imigração sobre nós precisamos de imigração de mão de obra qualificada? Olha, é exatamente o que vai acontecer. Porque nós, em Portugal, não temos gente com formação adequada e suficiente para preencher todos estes postos de trabalho. Mas há aqui uma coisa a regalçar no meio disto tudo. É que o facto de nós termos nomes tão importantes como a Daimler, que é o grupo Daimler da Mercedes, o termos a BMW e o termos a Volkswagen a fazerem investimentos em Portugal, isto abre o olho e abre o olho de outros investidores estrangeiros. Do ponto de vista da imagem do país, isto é a melhor coisa que nos podia acontecer. Porque o sucesso chama-se sucesso, como costuma dizer. E a verdade é que estes nomes são nomes grandes da indústria automóvel, são nomes de grandes empresas internacionais, grupos internacionais mesmo, que têm um peso significativo na forma como os investidores depois passam a olhar para Portugal. E há uma coisa muito importante, como já percebeu, no setor automóvel, portanto, tudo isto em transformação não é apenas a eletrificação, é a questão do transporte. As empresas automóveis de carros vão ter deixado de ser empresas de produção de carros para serem empresas de mobilidade. E, portanto, tudo é isto que está em causa e é este tipo de desenvolvimento, é este tipo de investigação e inovação que as empresas neste momento procuram. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, ainda há a aula oncológica pediátrica do Hospital de São João. A ministra foi ouvida no Parlamento. E eu vou postar consigo uma coisa. Ela comprou uma insónia. Porquê? Porque ontem disse no Parlamento que ela não vai dormir descansada enquanto este problema não estiver resolvido. Pois, eu perspetivo que ela não vai dormir durante algum tempo. Por isso é que eu digo que criou uma insónia. E porquê? Porque não há nem tempo para concretizar isto da forma como o Governo está a concretizar e que não há dinheiro. E, portanto, nós já ouvimos as coisas mais dispares sobre isto. O Primeiro-Ministro dizer que aquilo vai avançar rapidamente. A ministra dizer que não se compromete com datas. Eu também acho que ela faz bem. E, portanto, além desta desintonia dentro do Governo, nós vamos ter outro problema que é se estamos apenas na fase de lançamento de projetos, de design, análise, não sei das quantas, eu provejo que isto não vai estar concluído nos próximos três anos. Portanto, nos próximos três anos, ou daqui até às eleições, quando a ministra deve durar, nós vamos ter, de certeza, uma ministra com olheiras, porque ela vai ter muitas insónias em volta da questão da aula oncológica do Hospital de São João. Já agora referi um ponto que uma espectadora, a Karina Simões, a que referiu ontem, num posto dela, que é o seguinte. Bom, há dinheiro para tudo. Oito milhões de euros, para não sei quantos, de igualdade de género, diálogo 4. Mas depois, para meter dinheiro num hospital, numa aula pediátrica de oncologia do Hospital de São João, falta dinheiro. Eu sei que isto é um bocado populista dizer isto, mas a verdade é que é uma preocupação que muita gente tem. Portanto, isto ilustra aquilo que é a dúvida com que muitas pessoas olham para estas situações. Bom, terceiro ponto. A história de termos. Eu não sei se reparou, mas ontem o Sr. Primeiro-Ministro recuou naquilo que era o ataque, é verdade, com um pouco incaptado, que fez ao Sr. Presidente da República. Eu recordo-lhe, ele tinha dito no dia anterior que o Sr. Presidente da República estava muito ansioso. O Governo estava menos ansioso. Bom, ontem o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que não havia problemas nem de divergência com o Presidente da República. Não é verdade. Mas disse outra coisa. Nós estamos tão ansiosos quanto o Presidente da República. Bem, afinal, já não há aqui graus de ansiedade. Ou seja, estão todos no mesmo plano. Mas há uma coisa que gostava de dizer sobre isto. Primeiro, a ferida com o Presidente da República ficou. E mais, o Sr. Presidente da República, se tinha alguma esperança de que, até pelo relacionamento que tem com o António Costa, iria estar imune a certas arfinetadas, deve ter aprendido uma das lições mais chatas do seu mandato. E isto é para registrar. Porque eu estou convencido que daqui para a frente isto terá ferido aquilo que é a relação normal que o Sr. Primeiro-Ministro tinha com o Dr. António Costa. Mas há aqui uma questão no meio disto tudo. É que, de facto, quanto mais a classe política se arrasta neste assunto e com este problema, mais enlameada fica. Porque aquilo que aconteceu ontem, e aconteceu desde a semana passada, é que alguém resolveu meter lama numa ventoinha e pôs a ventoinha no máximo. Você sabe que em inglês a expressão é outra, não é? É quando você põe outra coisa na ventoinha. Mas eu evito dizer isto aqui por uma questão de educação. A verdade é que alguém pôs uma ventoinha no máximo, atirou a lama para a ventoinha, e quando isso acontece, meus amigos, é muito simples. A lama não vai para alguém especificamente. E a verdade é que isto, neste momento, borrou completamente a classe política portuguesa, inclusive as mais altas instâncias, a saber a chefia do Governo e a saber também o Presidente da República. Vamos ver se nós ainda conseguimos saber, até ao final desta legislatura, o que é que efetivamente aconteceu em tempos. Bom, quarto ponto da conversa de hoje. O Parlamento, via Presidência do Parlamento, ou seja, Dr. Félio Rodrigues, confirmou que aquelas faltas que o Dr. José Silvano, o deputado do PST, protagonizou. Mas que depois apareceu alguém, não sabe quem se foi o deputado ou alguém, a usar a sua password, falsificando a sua presença, é verdadeiro. O próprio deputado José Silvano disse isto ontem. E disse mais, que não sabia quem tinha sido. Bom, eu não quero saber quem foi, para já, não é um grande problema, embora acho que a pessoa que foi devia chegar-se à frente e dizer quem foi, admitindo que o deputado José Silvano não sabe quem foi. Mas a pergunta que deixo é esta. O deputado José Silvano ainda está no seu cargo? Bom, depois de uma falsificação destas, depois de uma incorreção destas, depois de uma falta de ética impressionante, o deputado ainda continua no poder? Não se demite? Bom, questão relacionada com esta, que é o que importa. Rui Rio, que é só a pessoa que mais barulho fazia em matéria de ética, ele falava, falava muitas vezes em banhos de ética na política. Doutor Rui Rio, quando confrontado com este assunto, diz assim, bom, mas o país tem questões mais importantes para fazer, acha que a gente se deve estar preocupado com estas questiúnculas? Bem, mas espera aí. Antigamente, situações destas eram graves, indiciavam falta de ética, não eram pequenos problemas. Agora, de momento para o outro, passaram a ser pequenos problemas? Bom, isto não é aceitável. É à conta disto que os portugueses têm cada vez menos confiança na classe política. Mas, são situações destas que originam problemas que depois acabam em populismos. E, portanto, valia a pena que alguém pusesse a mão na consciência e tirasse consequências disto. E as consequências, em minha opinião, são só uma. Resumem-se a uma coisa. Demissão do Sr. Deputado José Silvano. Último ponto da conversa hoje. A Coerbos, como sabe, é uma organização ambiental, recebeu terrenos de borla, de graça, junto ao Tejo Internacional. Como sabe, o Tejo Internacional é uma zona ecologicamente muito sensível. Bom, soubemos ontem que a Coerbos está na disposição de vender esses terrenos a uma instituição, aliás, a alguém que está a querer fazer daquilo uma zona de caça. Portanto, juntar a uma zona de caça que lá existe. Bem, eu já lhe disse que caça não é coisa que me preocupa. Mas há uma coisa que me preocupa. Alguém deu os terrenos de borla à Coerbos. A Coerbos é suposto ser, e tem sido uma das instituições que está sempre na primeira linha, a defender questões ambientais. Bom, mas aqui a questão vai para onde é a questão ambiental, que é, alguém deu estes terrenos. Portanto, não se comprou. Provavelmente houve outro tipo de isenções também. Pergunta. Esses terrenos agora vão ser vendidos para serem integrados numa reserva de caça? Bem, voltamos à questão da ética. Qual é a ética no meio disto? Como é que a gente pode explicar uma situação destas? Bom, não há vergonha para lidar-se com situações assim? Isto é tolerável? Isto é aceitável? Bom, já agora, aqueles que normalmente criticam estas coisas, imagine só que tinha sido uma empresa privada que tinha recebido isto, os terrenos de borla, e ia vendê-los a alguém. Nós estaríamos neste momento com o mesmo tipo de reação em Portugal? Já agora, você recorda-se quando as câmaras dos principais cidades de Portugal davam terrenos aos grandes clubes portugueses? E depois eles, inicialmente os terrenos eram para fins desportivos, e de repente acabavam vendidos para constoções imobiliárias. Você lembra-se do número de vezes que isto aconteceu? E lembra-se das reações que houve em Portugal sobre isto? Bom, ninguém agora tem a coragem de abrir a boca para comentar uma situação destas, que eu acho vergonhosa? Bom, fica a pergunta desse lado. Eu há bocado disse-lhe que ia explicar que isto ia ser um dia complicado, já foi no atraso do programa de hoje, eu peço desculpa. Eu hei de voltar para a volta da hora do almoço a fazer uma análise deste carrinho que está aqui, que é o SEAT Cupra, e hei de fazer uma entrevista ao Country Manager da SEAT para perceber que produto é este e qual é o segmento de mercado. À tarde vou para Milão, onde vou fazer depois um trabalho com as motos que estão de correr neste momento o EICMA, que é o Salão Internacional de Motos. Portanto, peço-lhe desculpa por todos estes atrasos e, sobretudo, pelo facto de não conseguirmos coordenar isto à hora que é habitual. Bom, quanto ao comentário material que ficamos por aqui, eu espero que se é amanhã às oito da manhã, peço desculpa se houver depois algum atraso, que é de estar em Milão, e mesmo para o final vou-lhe só pedir um favor, que é colocar um gosto e fazer partilho nas redes sociais, você sabe porquê. É o que você ouve aqui, não ouve mais chique nenhum. Muito obrigado, com licença e até logo.